Primeiramente, prazer a todos. Me chamo Eduardo Corácia, sou um nutricionista clínico e agradeço muitíssimo a oportunidade do Spa Maria Bonita. Os hospitais, médicos e recursos é visto como uma forma de melhorar a saúde. Tirando excepcionalmente doenças infectocontagiosas, não reduziu a incidência de doenças. Os esforços do tratamento vão para exames e terapias, mas evidências têm mostrado que tal estratégia é uma falha. A falha da terapia, com a realização que majoritariamente o câncer é relacionado a estilo de vida, mostra que prevenção deve ser nosso foco. A medicina deve admitir sua severa limitação e redirecionar-se. É míope ver o câncer em isolação das outras doenças degenerativas. E finalizando, o melhor segredo da medicina é que, fornecido ao ambiente interno, correto, o corpo se regenera. Tratar doenças cardiovasculares com apropriadas mudanças dietéticas é boa medicina, mais do que qualquer ensaio clínico, educar médicos e pacientes sobre o poder da nutrição como medicina é o melhor investimento que podemos fazer na luta contra as doenças. Pulando esses slides, são mais coisas científicas, mas mostrando um relatório desde 1977 da Associação Mundial de Câncer, mostrando o básico, comer mais frutos vegetais, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física e por aí vai. Finalizando com o meu mentor e o principal líder da higiene natural, do higienismo, cortar maus hábitos é muito mais eficiente do que cortar órgãos. E o desafio que eu fiz na primeira palestra na segunda-feira, você já comeu comida cozida, industrializada, processada e viveu da forma usual por quanto tempo? 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos? Será que você quer esperar o mundo usual pegar um conceito tão básico quanto comer comida direta da horta, fresca, como seres humanos comeram durante 8 milhões de anos antes do fogo e viver interagindo com o meio ambiente natural para se proteger de doenças, proteger seu cérebro, ter um sistema reprodutor mais forte, um sistema imunológico mais forte, um sistema muscular, um sistema esquelético mais forte? Ou você quer viver da forma usual? O que eu sugiro é uma semana, alguns dias, comendo muito mais frutos e vegetais, dormindo cedo, pegando sol, praticando atividade física e vivendo um estilo de vida higienista? Se você não gostar, daqui a uma semana, daqui a um mês, panela ainda vai estar por aí. Você vai poder voltar a cozinhar, dormir tarde, viver com luz e viver de forma completamente inadequada como as pessoas usuais vivem e como as pessoas usuais acabam morrendo sem entender que nós somos os arquitetos da nossa própria miséria. De forma inconsciente, de forma ignorante, no bom sentido, nós causamos nossa própria doença. Então, finalizando, eu sou, obviamente, um ativista. Acredito que, se eu não preciso matar e prejudicar a vida de um animal, escravizá-los, estuprá-los e usá-los como commodities, como coisas para serem vendidos, usados, estuprados, rasgados, injetados com hormônios, antibióticos, comida industrializada e mil outras coisas, para que eu vou causar isso a um ser e causar isso a mim e causar isso ao meio ambiente? Porque a gente sabe que a agropecuária é a principal causa de destruição global como um todo. Ou seja, no Brasil, como você pode ver no documentário Carne e Osso, principal causa de trabalho escravo e de machucados durante o período de trabalho. Principal causa de deforestação, principal causa de agrotóxicos, eu diria, apesar de não ter dados científicos, a gente sabe que por que inventaram agrotóxico? Para plantar soja, para engordar gado. Tem 200 frutíferos lá em casa, todas elas dão fruta fácil. Não sei por que inventaram agrotóxico, para fazer monocultura, para poder plantar só um tipo de alimento e poder plantar isso por muito lugar e poder pegar toda essa soja e engordar gado. É só para isso. Só para isso não, mas é... E milhões de outras coisas como a gente pode continuar debatendo. Então, o que eu falo é libertação animal. O mínimo que a gente possa influenciar na vida de outro ser, melhor a gente se sente e melhor é para nós. Já que, de acordo com toda a anatomia, fisiologia e bioquímica, seres humanos são uma raça frugívora não especializada. Somos feitos para frutos e vegetais. Se eu te jogar numa selva, sem fogão, sem panela, sem sal, sem prato, sem talher, sem nada, o que você come? Você vai subir numa árvore, que nem um chimpanzé, e comer primariamente banana, vegetal e castanho. Finalizando, eu tenho sete livros publicados sobre o assunto. Quatro deles são didáticos científicos. Quatro deles são... Massagem. Sim, sim, manda ver. Quatro deles são didáticos científicos com centenas de referências bibliográficas numéricas. Ou seja, tudo que eu falo tem um numerozinho. Lá no final tem um outro número que indica o nome da pesquisa, o nome do pesquisador, o nome do jornal médico científico, o jornal, o nome do jornal, o ano e a página do jornal de onde eu usei essa referência. Então, eu tenho a dieta do Éden, que o antigo era o saúde frugal, o doce e delícias, o jejum higienista, cirurgia da natureza. Eu já pratiquei jejum para mais de 24 dias à base de água, ou seja, eu fiquei 24 dias só bebendo água. Só bebendo água. Tem um documentário lá no canal do meu último jejum. Nenhuma fruta, nada, só água. Tem um documentário lá no canal... Mais saudável do que nunca. Você começa a ver sua pele rejuvenescendo, a cara ficando de um bebê, e você se sente como se tivesse renascido. E a literatura médica científica é toda amostra. Eu tenho uma pesquisa no livro mostrando que eles pegam uma planária, ou seja, uma minhoquinha de laboratório, eles botam ela para comer, chegam no final da vida, botam ela para jejuar. Aí ela jejua até perder o máximo de peso, botam ela para comer de novo, jejuar. Comer, jejuar. Ela vive 16 gerações a mais que seus irmãos. A gente sabe que o jejum literalmente rejuvenesce. Já viu alguma pessoa de 100 anos obesa? Já viu alguma pessoa de 100 anos bombada ou muito alta? Mas é... A questão é... O ser humano há 100 anos... O ser humano há 100 anos atrás, ele tinha em torno de 11 centímetros a menos. E são inúmeros fatores, não só a altura, mas os acromegales, os homens acima de 2 metros e 20, eles tendem a morrer em torno de 20 anos de idade. Eles têm a menor expectativa de vida do globo. Então, são inúmeros fatores do jejum higienista. Podem assistir o documentário lá no canal. É muito educativo. Jejum, a cirurgia da natureza no canal Saúde Frugal. E daí vocês começam suas próprias pesquisas. E eu estou indo gravar um documentário na Costa Rica, numa instituição higienista. Uma instituição higienista de 40 dias à base de água, eu vou fazer o meu próximo jejum, agora me excedendo, né? De 40 dias, pretendo, né? Não sei se vai chegar a 40. Só água? 40 dias só água. A história da Bíblia, de Jesus jejuar por 40 dias, eles sabiam que dava. Senão eles não teriam sugerido 40 dias à base de água. Eles achariam que... A gente acharia que um ser humano morre. Eles já sabiam que dava. Nutrição Vegana é um livro só sobre nutrição plant-based. Crulinária Frugal, Receita do Paraíso. Vegan Feeders é um livro sobre receitas hipopioteicas cruas. Veganismo para Mães, Pais e Bebês é meu último livro, com 800 referências, mais de 800 referências científicas. Muita questão não só envolve bebês, né? Envolve toxinas ambientais, suplementação, epigenética e muitos outros fatores. Até mesmo porque os relacionamentos se desgastam a longo prazo, porque as pessoas não tendem a estar com o primeiro amor da vida delas, né? Um curso culinário online chamado Vegan Fitness 2. Eu estou no Instagram, YouTube, Facebook. Lá no YouTube já estamos... Chegamos... Estamos para chegar essa semana, eu acho que a 100 mil inscritos. No Instagram, estamos chegando a 60 mil. Então, gente, você vai dar o cartão. Sim, eu tenho cartão sim. Eu tenho cartão sim, posso dar. E assim, o livro da receita para mim? Claro, qual deles? São três de receitas. O Vegan Fitness... E esse foi? O Receita do Paraíso... E o Doces e Delícias. Aquele para mães e bebês não tem receita, não? Tem poucas receitas. Os livros didáticos, três deles, tem poucas receitas no final. Mas não são ênfase em receita. É sempre ênfase em didática científica. Eu acho que a didática científica muda. Foi isso que me fez me manter crudivo há 13 anos. Eu continuo lendo a didática científica diariamente. Então, eu estimulo muito meus pacientes, meus leitores, todo mundo que me segue a estar sempre estudando e se inteirando em quanto eu conceito. Tem um documentário Vivendo de Frutos lá no canal, um documentário sobre frutivorismo. Eu presto atendimento nutricional e estou prestando atendimento nutricional aqui também no Spa Maria Bonita. Ou eu estou sempre em Saquarema, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas eu estou, às vezes, em outras cidades do Brasil também. Sim, é no meu espaço em Saquarema. Ah, em Saquarema. Isso, eu tenho como se fosse uma pousadinha bem pequena, de uns 2 mil metros, onde eu rodo, dou aulas culinárias, palestras, etc. Onde é? Saquarema. Itaúna. Itaúna. Mas você atende no Rio também? Até no Rio também. Até no Rio também. Sim, sim. Eu viro e mexo, vou ao Rio, atender paciente e volto para casa, que eu moro em Saquarema. Como é que a gente faz com esse retino culinário? Só entrar em contato. Eu posso passar uns slides aqui das receitas para vocês verem mais ou menos como são as receitas. Então, eu vou botar um slide aqui das receitas para vocês verem mais ou menos o que eu ensino lá de aula culinária. Mas alguma outra dúvida, pessoal? O canal é o canal. O canal que você fala, como é que é? Saúde Frugal, no YouTube. Isso. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida sobre o ácido fólico. Manda ver. Não é para suplementar, mas eu não entendi. Não, eu não posso falar que você não deveria suplementar. Mas a questão é, a recomendação de suplementação é obrigatória. Nós temos que recomendar a suplementação de ácido fólico. Entretanto, cada vez mais tem sido mostrado artigos médicos científicos mostrando que talvez não seria tão benéfico assim. Então, o ácido fólico vem do folato. Vem do latim folato. Vou botar aqui. Para vocês verem mais ou menos o que dá para ser feito com frutas, vegetais e oleaginosos, sem nada processado e industrializado. Mas é ácido fólico, é o sintético do folato. Folato significa folha em latim. Então, comendo mais folhas, a gente teria mais folato. Sim. É possível. Eu não recomendo jejum como nutricionista, porque a gente ainda precisa de mais evidência clínica, choca as pessoas. Eu não quero problemas com CRN até a gente poder realmente provar a nível científico. Mas eu já pratico jejum, isso tem 13 anos. Eu já vivo em jejum intermitente, tem também 13 anos. É um dia assim? O jejum intermitente, geralmente na literatura, um dia sim e outro dia não, seria alternate day fasting. Ou seja, alternar um dia de jejum com um outro dia de comer. Jejum intermitente seria ficar longos períodos sem consumo de alimentos. Eu geralmente almoço ao meio-dia e janto em torno de 5 a 6 horas da tarde e vou até o outro dia seguinte. Ou seja, eu fico em torno de 18 horas em jejum, em média ao dia. Você almoçava no outro dia seguinte? Não, não, eu almoço. Mas eu almoço e janto, não tomo café da manhã. Sim. E almoço e janto cedo. Eu tenho uma janela de alimentação curta. Entretanto, quando eu consumo bastante quantidade de comida. Aí sempre fruta, fruta, fruta. Muita fruta, mas prioritariamente as calorias vêm de fruta, mas a quantidade de vegetais é bem grande também. E não só isso, como cogumelos, ervilhas, frescas, entre outros alimentos de origem vegetal. Tudo cru? Tudo cru. Cogumelo a nível científico, eu não posso recomendar também de você comer cru. Porque é visto como tem toxicidade e é necessário cozinhar. Mas eu conheço muitos prodígios que comem cogumelos há décadas cru e nunca tiveram nada. Eu nunca tive nada. Eu tô ainda vivo depois de três anos, consumindo muito. Tipo, quando eu tô no Brasil, cogumelos é mais caro, então eu consumo menos. Mas, por exemplo, quando eu vou pra Portugal, eu chego a achar dois euros o quilo. Já achei até 50 cento do quilo. Aí eu compro muito cogumelos. E nunca passei mal. E cru? Gente, mas macarrozinho é bem interessante. Eu não consigo imaginar o que você não comeu uma massinha. Macarrozinho de abobrinho. Macarrozinho de pepino, macarrozinho de chuchu, macarrozinho de... Mas tudo cru. Tudo de abobrinho. Mas dá pra fazer moro. Nem a mornada do que eles fazem aqui. Dá pra fazer a mornada também. Pra mim, eu não livo. Pra mim, realmente, depois que você neuroadapta... Você tá com quantos anos assim? Treze anos. Tá com 36, né? 36. Desde 23. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu já fui obeso, sedentário, doente, extremamente doente. Minha capacidade neurológica, eu aprendo muito mais rápido. Eu retenho conhecimento. Eu sou muito mais forte a nível físico, emocional. Todos os sentidos. Tudo melhorou drasticamente. A única coisa assim, eu vivo sem os prazeres do paladar. Mas sempre que eu tentei comer comida cozida e voltar atrás, eu passava mal. Era como se eu estivesse fumando um cigarro. Era extremamente tóxico. Porque depois que você larga... É aquele que larga o cigarro. Enquanto o fumante tá fumando, ele não vê o quão tóxico é. Quando ele larga, numa semana, duas semanas, ele tenta fumar de novo... É a mesma coisa que comida cozida. É que a gente foi introduzido em comida cozida desde os seis meses de idade. Você já tá lá alguém metendo goela abaixo, comida cozida, comida cozida, sal, comida cozida... Aí você não sente. Mas depois que você... Os seus pontos... Acabou o horário, tá? Sabe? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.